Os fliperamas fizeram parte da maioria esmagadora dos gamers dos anos 70 até os anos 2000 Mas você já parou pra pensar quais são os jogos de arcade mais influentes da história? É isso que a gente vai ver no vídeo de hoje Então vamos começar logo que tem muita coisa pra gente falar Então, bora! A SEGA sempre foi sinônimo de arcade Principalmente por ser a maior fabricante das máquinas em si Tanto os gabinetes como o famoso Astro City Que dominava o Japão em matéria de máquinas multijogos Quanto das placas Aí, meu amigo, tem vários System 16, que deu origem ao Mega Drive System 18 Sega Titan A irmã do Sega Saturn Sega Naomi O Dreamcast dos fliperamas e por aí vai Só que a empresa não tinha um sucesso tão grande em matéria de jogos no início dos anos 80 E Space Rayer foi o primeiro grande jogo da SEGA nos arcades Mas não é por isso que Space Rayer é um dos fliperamas mais influentes da história não Eu vou explicar Space Rayer foi desenvolvido pela lenda Yu Suzuki Na Soft House Studio 128 Esse pequeno prédio Um detalhe é que esse minúsculo estúdio Depois de Space Rayer Foi incorporado à SEGA O que deixou o jogo revolucionário É que simplesmente não existia um game de tiro em terceira pessoa Pelo menos até aquele momento E isso aconteceu simplesmente por limitações da tecnologia Na verdade, era para ser aviões militares O modelo em específico agradava a Yu Suzuki Chamado Rayer Jump Jet Por isso o nome do jogo De explodir a cabeça Fala a verdade No entanto, esses aviões Ocupariam muita memória E decidiram usar um humano atirando mesmo Agora pensando bem Eu achava bem estranho mesmo Um cara voando e atirando Mas segue o jogo Foi decisão de Yu Suzuki Também usar o controle analógico Em vez do digital Para dar mais controle Ao apontar e atirar Além, claro, de Entre aspas Facilitar acertar os inimigos Com os tiros teleguiados Na verdade Houveram duas inspirações para o game Dois jogos de tiro Que não deram muito certo Subrock 3D E Buck Rogers Planet of Zoom Só que se prestar atenção Dá para notar uma familiaridade Nesses dois games Com Space Rea A sacada de mestre Foi deixar o game Com aparência familiar E o Suzuki Quis muito transportar O clima do filme História Sem Fim Para o jogo Além de ter inúmeras referências Ao anime Gundam Além de ter Três tipos de gabinete Um tradicional Outro com banco ajustável E a versão que o banco Se movimentava Junto com o movimento Do personagem Devia ser demais Jogar isso na época Fala a verdade O resultado É que Space Rea Se tornou um dos arcades Mais jogados De 1986 Se tornando Um dos jogos da SEGA Mais portados Da história Teve versão de Mark III O Master System Japonês O Master System De fato Também ganhou uma versão O Game Gear O 32X O Famicom E o PC Engine Uma versão de Mega Drive Só foi sair como um jogo bônus No Mega Drive 2 Mini Criada pelo Estúdio M2 Fora que tudo que é coletânea Da SEGA Tem Space Rea SEGA Arcade Gallery Do Game Boy Advance Do Game Boy Advance SEGA AGES 2500 Series Volume 20 Space Rea Complete Collection Do Playstation 2 SEGA Mega Drive Ultimate Collection Do Playstation 3 E também Claro Do Xbox 360 Fora o remake de 2003 Fora o remake de 2003 Na época Acredite Teve até clone do game Feito pela Squaresoft E lançado para o NES Dá uma olhada E diz The 3D Battles of World Runner Não é uma cópia Descarada de Space Rea Space Rea É tão importante Para a SEGA Que em Shenmue É possível jogar o game Num arcade E no Saturn Inception total Jogo dentro de outro jogo Só que eu vou te falar também Nem toda cópia É descarada E mal feita Tem cópia Que é muito boa E se torna Em muitos aspectos Melhor que a original É o que a gente vai ver A seguir Galaxian Teve um jogo de tiro Que foi uma revolução No final dos anos 70 E eu tô falando No mundo todo Viu Que não foi Galaxian não E sim Space Invaders Que não se preocupe Vai aparecer Mais pra frente Aqui no vídeo Porém Galaxian Só aconteceu Por causa de Space Invaders Porque Galaxian É uma cópia E eu vou explicar Masaya Nakamura Ex-presidente da Namco Era um cara difícil Odiava perder E até teve uma briga tremenda Com Hiroshi Yamauchi Ex-presidente da Nintendo Que também era osso duro de Hoei Um dia eu conto essa história Aqui no canal Se bem que eu já contei Em algum outro vídeo Eu tenho certeza São tantos vídeos Que eu até esqueço Os assuntos Que eu já mencionei Mas continuando Por causa do sucesso E do dinheiro De Space Invaders Nakamura encarregou Um dos seus melhores designers Kazunori Sawano Para desenvolver um jogo concorrente O tema seria o mesmo Um jogo de tiro No espaço Com alienígenas Mas precisava ser melhor Em tudo Pois naquele instante Clones de Space Invaders Já tinham de monte E além de tudo Sawano tinha um prazo Seis meses Kazunori Sawano Tinha uma explicação Para o jogo ser tão bem feito E que segundo ele A ideia de Galaxian Já estava na sua cabeça Há cerca de um ano Então Pelas palavras dele Galaxian Não era uma cópia De Space Invaders E você? O que acha disso? Galaxian Diferenciou muito Dos seus concorrentes Só que O que impressionou Mesmo no jogo Eram os padrões Dos alienígenas Era fácil descobrir Pelas suas cores E era desafiador Na medida certa O seu lançamento Foi no dia 15 de setembro De 1979 Aqui nos arcades Japoneses E a Midway Distribuiu o jogo No ocidente Nesse mesmo ano Foi o segundo arcade Mais rentável Do Japão Perdendo Claro Para Space Invaders Em 1980 Foi a vez Do segundo lugar Nos Estados Unidos Mas o primeiro lugar Ficou com outro jogo Que eu vou falar a seguir Asteroids Como eu disse anteriormente Asteroids Foi o primeiro game A desbancar Space Invaders Nos fliperamas Dos Estados Unidos Em 1980 Ele foi lançado No finalzinho De 1979 Mais precisamente Em novembro E era Relativamente Simples Um triângulo Simulava uma nave Que deveria destruir Com tiros Asteroids Ou discos voadores Ah Pode ser qualquer coisa Na verdade Pois os gráficos Eu vou contar Para vocês Eram vetoriais E bem simples Aliás O jogo era até Monocromático Mas aí Claro que você vai me perguntar E Sui Por que raios Esse jogo Tão simples Fez tanto sucesso Assim A resposta É que sua maior inovação Era a sua física O hardware Foi desenvolvido Por Howard Delman E era mais um simulador Que um jogo de videogame Aliás Esse hardware Já havia encantado Uma galera Com outro jogo Chamado Lunar Lander Que era basicamente Um simulador De pouso De um módulo lunar Man Essa é a melhor definição Que eu consigo Para descrever Esse jogo Asteroids Foi uma revolução Nos Estados Unidos Vendendo quase 60 mil gabinetes E quando foi portado Para o Atari 2600 Vendeu Pasmem Mais de 3 milhões De cópias Isso nos anos 80 Minha gente E também criou Uma legião de jogos Do mesmo estilo Como os famosos Defender E Gravitar Donkey Kong Você já deve conhecer A história Desse fliperama E sério Se virasse filme Ia ser daqueles Dos pão Mas vamos resumir Afinal Você não tem Todo o tempo Do mundo A Nintendo Também lançou Um jogo Para desbancar Space Invaders Um tal De Radar Scope Em 1980 Um jogo De tiro Com uma navinha Pelo menos Eu acho Que era uma navinha Com o nome Sério Eu não estou inventando Isso É a mais pura Verdade A nave Se chamava Sonic Spaceport Um jogo Da Nintendo Protagonizado Por um Sonic Claro Que estava Fadado Ao fracasso Mesmo Num fundo azul Com sei lá Uns retângulos Pontilhados E uns efeitos Sonoros Que eu vou te contar Parece filme De terror Sério Presta atenção Nesses sons Horrendos Os aliens Fala a verdade Pareciam Passarinhos Cagando Na gente A Big N Tinha certeza Absoluta Que isso Ia ser Um sucesso E mandou Milhares De máquinas Para os Estados Unidos E foi Uma lástima Desesperado O presidente Da Nintendo Da América Minoru Aracawa Pede Pro seu sogro E presidente Da Nintendo Do Japão Hiroshi Amauchi Um jogo Que pudesse Converter Todos aqueles Arcades Encalhados E o resto É história Minha gente Deram essa missão Ao jovem Shigeru Miyamoto Que virou A maior lenda Da Nintendo Que fez Donkey Kong Que criou Jumpman Que depois Virou Mario E de quebra Ainda criou Um dos jogos De fliperama Mais vendidos De todos os tempos A história Completa Eu vou deixar Em um vídeo Aqui nos cards Caso você Queira saber Com detalhes Foi no vídeo Como a Nintendo Foi parar Nos Estados Unidos Donkey Kong Além de tudo Que eu falei Abriu as portas De vez Para a Nintendo Nos Estados Unidos E abriu caminho Para o NES Ser lançado Por lá Anos depois Street Fighter 2 Claro que existem Outros jogos De luta Importantes Antes de Street Fighter 2 Karate Champ Por exemplo Já colocava Um cara De kimono Branco E outro De kimono Vermelho Para lutarem Isso em 1984 E no ano Seguinte E AR Kong Fu Estreou O layout Clássico Que vemos Em praticamente Todo o fighting game Mas então Isso e por que Street Fighter 2 É um jogo De luta Tão influente Assim Simplesmente Porque Street Fighter 2 The World Warrior Mudou Todo o segmento De arcades Antes dele Havia jogos De todos os estilos Nos fliperamas Beat'em up Shumamp Plataforma Shooter Corrida Enfim A chamada Era de ouro Dos arcades Terminava exatamente Em 1991 Com o lançamento De Street Fighter 2 Pois em seguida Todas as empresas Investiram Para ter O seu próprio Jogo de luta E desbancar Os World Warriors Não que os outros Estilos sumiram Mas os jogos De luta Definitivamente Dominaram a cena A partir daí A chamada Era de prata Dos arcades Nos brindou Com jogos de luta Incríveis E pode-se dizer Que foi de fato O último Grande momento Dos fliperamas Mundialmente Street Fighter 2 Trouxe inovações Que foram incorporadas Em todos os jogos De luta Posteriores Como ter Seis botões Três de chute E três de soco Mudando a jogabilidade De forma única E ao mesmo tempo Personalizada A cada estilo De jogador E ter Oito personagens Extremamente Carismáticos Ryu Ken E Honda Blanca Gilly Amusa Chun-Li Dao Sin E Zang-Ev Estão até hoje E permanecerão Para sempre Pois foi um sucesso Tão grande Que teve várias versões Do mesmo game Adicionando chefes Mais personagens Mais velocidade Acendeu os campeonatos De fighting games E hoje em dia São uma indústria Milionária Além de ultrapassar De fato As barreiras Dos videogames Virando revistas Em quadrinhos Animes Filmes E por aí vai O próximo arcade game Não é Um arcade game E sim O arcade game E você vai entender Agora o porquê Pong Pong foi o primeiro Arcade eletrônico Imagine o seguinte Em 1972 Os televisores Apenas mostravam Imagens em movimento O espectador Era apenas Passivo Ele apenas Recebia aquelas imagens E não poderia Interagir com elas Aí num dia Aparece uma máquina De madeira Com frente amarela Do tamanho De uma pequena geladeira Com um minúsculo Televisor Na parte de cima Dois botões Giratórios E um local Para inserir moedas De 25 centavos E na tela Aparecia Dois bastões Um de cada lado E um ponto Que era rebatido Por esses bastões Que eram controlados Por aqueles Botões giratórios Para quem viu aquilo Pela primeira vez Foi surreal Interagir em tempo real Com o que aparecia Na tela Nunca havia sido feito A primeira máquina De Pong Simplesmente parou De funcionar Na primeira vez Que foi utilizado Porque não Entravam mais moedas No seu compartimento As principais concorrentes Do Pong Eram as máquinas De Pinball Que eram Bem caras De se produzir E Pong Começou a faturar Muito mais Provando que Videogame Era um mercado Rentável Só no ano Do seu lançamento Vendeu 8 mil gabinetes E os Pongs Originais Venderam 32 mil unidades Fora os piratas Que foram Incontáveis Pong Também criou A competição Por pontos Como um jogador Contra o outro Também O famoso X1 Também foi pioneiro Em ser um jogo Para qualquer idade Saindo um pouco Dos arcades Pong Também deu início Aos videogames Caseiros Pois o Pong Caseiro Foi o presente Mais vendido De 1975 Isso nos Estados Unidos Além de gerar Inúmeros clones No mundo inteiro Até mesmo A Nintendo Fez clones De Pong Por causa Desses clones Também influenciou A regulamentação Dos direitos Autorais Nos videogames Dá para fazer Um vídeo inteiro Só de pontos O que você acha? O próximo jogo É para muita gente O jogo de fliperama Mais influente Da história Space Invaders Space Invaders Surgiu como toda Grande obra Das limitações O seu criador Tomohiro Nishikado Estava desenvolvendo Um novo jogo Seu design Apresentava Tanques E aviões Atirando em soldados No entanto Nos anos 70 Atirar em pessoas Era algo Não muito bem visto Principalmente Em um jogo eletrônico Nishikado No entanto Não jogou fora Sua ideia E sim A modificou Se inspirando Em dois filmes Que estavam bombando Guerra nas estrelas E contatos imediatos De terceiro grau E resolveu misturar Esses dois filmes Em um jogo De Star Wars Veio o tema espacial E de contatos imediatos De terceiro grau Veio o tema alienígena O jogo é realmente Muito simples Um tanque de guerra Que tem que destruir Uma horda de alienígenas Que vem do céu Mas o detalhe é que cada inimigo Tem a sua forma icônica De tão famosa Virou símbolo da Taito Em seus game centers Até hoje Aqui no Japão Space Invaders Chegou aos fliperamas Em 1978 Foi licenciado Pela Midway Para a distribuição Nos Estados Unidos Em 1982 A Taito Vendeu Mais de 400 mil gabinetes E arrecadou Mais de 3 bilhões E 800 milhões De dólares Em receitas Convertidas Para valores Atuais São mais de 13 bilhões De dólares Tornando-se O jogo de videogame Mais rentável De todos os tempos E você está ligado Aqui no Japão Foi tão avassalador Que não havia Mais moedas De C&N Essas eram E são as moedas Utilizadas até hoje Nas máquinas Dos Game Centers O último jogo Desse vídeo É importante Pois foi o primeiro Jogo a ter um mascote Pac-Man No final dos anos 70 E início dos anos 80 A violência imperava Na maioria dos jogos De fliperamas Asteróides Space Invaders Galaxian São bons exemplos Inclusive Você viu Que estavam ganhando Rios de dinheiro Toro Iwatani O criador de Pac-Man Queria ir em outra direção Em vez de um guerreiro Lutando contra inimigos E disparando munição Contra eles O personagem Pac-Man Mastiga seu caminho Para a vitória Que maravilha O jogo É só referência A comida Pac-Man Come bolinhas Em seu caminho E consome itens De bônus Na forma de frutas E esferas De energia Que originalmente Eram para ser biscoitos A inspiração Para o design Da forma Do personagem Amarelo Foi relatado Como uma pizza Faltando uma fatia Outra versão Da história Diz que foi uma forma Simplificada Do caractere Boca Em kanji O ideograma japonês Se pronuncia Kuchi Mas de qualquer forma Sem querer querendo Foi criado O primeiro mascote De videogame Da história E assim Se abriu um universo De ganhar dinheiro Além dos jogos Contudo Que é tipo de produto De almofada A desenho animado A natureza Não violenta E simpática Do Pac-Man Tornou um ícone Instantâneo Em 1982 Cerca de 30 milhões De norte-americanos Gastaram 8 milhões Por semana Jogando Pac-Man Alimentando máquinas Localizadas em fliperamas Ou bares Sua popularidade Principalmente Entre os adolescentes Era clara E os arcades Estavam lotados Teve até lei Nos Estados Unidos Proibindo fliperamas De funcionar Perto de escolas Tudo isso Por causa De Pac-Man Pac-Man Também foi o pioneiro No uso De power-ups Como a pílula Que deixa o personagem Mais forte Podendo Comer os seus inimigos Muito inspirado É verdade Pelo espinafre Do Popeye Os fantasmas Também tinham Características próprias Plink Pink Ink E Clyde Cada um deles Tem a sua própria Personalidade Baseada em Rotinas de Inteligência Artificial Blink Persegue Pac-Man Constantemente Pink Tenta emboscá-lo Ink É aleatório E Clyde É o mais calmo E parece disperso Até o jogador Ficar a oito blocos De distância Aí ele fica agressivo E entra no modo Perseguição Pra você ter uma ideia Pac-Man É de acordo Com uma pesquisa Da empresa David Brown Celebrity Index O personagem Mais reconhecível Dos Estados Unidos Com 94% De reconhecimento Que demais Mas eu quero saber De você Quais os jogos De fliperama Que você acha Mais influentes E por que Eu estou muito curioso Me fala aí Nos comentários Ah E não se esquece Me segue no Twitter E no Instagram Arroba Vitori Sui No Twitter A gente pode conversar Sobre tudo Já no Instagram Eu mostro foto De itens Que eu ainda não mostrei Aqui Além de você saber Um pouco da minha vida Aqui no Japão Então me segue lá Arroba Vitori Sui No Instagram E no Twitter Eu sou o Sui Obrigado a você Que viu o vídeo até aqui E até mais Exiger klima Que eu ainda não converse Música Paranormal